Carlos Merline, que vive em situação de rua em Curitiba, no Paraná, conseguiu na justiça o direito de ficar com o cachorro que o acompanha. O animal, que tem seis meses, foi batizado pelo tutor como Roque. Foram 17 dias de separação até o reencontro. Em maio desse ano, o cachorro foi atropelado enquanto atravessava uma avenida lá da capital paranaense. O motorista que atropelou o Roque não parou pra prestar socorro e foi embora. E aí os comerciantes da região onde o acidente aconteceu acionaram o serviço de proteção animal da prefeitura de Curitiba. O cachorro teve fraturas nas costelas e ficou internado. E Carlos é natural de Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, e há dez anos vive em situação de rua. Ele buscou informações sobre o paradeiro do animal, descobriu que ele tinha sido encaminhado para um abrigo público e encaminhado para adoção. E aí o tutor procurou a Defensoria Pública do Paraná, que entrou com o pedido para que Roque fosse devolvido. O juiz, responsável pelo caso, acatou os argumentos da ação e entendeu que o cachorro fazia parte de uma família multiespécie. Que, de acordo com a defensora Regiane Garcia de Souza, o termo se refere a um núcleo familiar que envolve a pessoa humana e os animais de estimação dela. Ele estava muito triste, procurou a pessoa certa, procurou o lugar certo para reaver o cão dele, o cachorro que lhe fazia companhia. Independente de ser uma pessoa de rua, um trabalhador, não, mas ele tem direito lá ao cacete. É a companhia dele. É a família dele, na verdade, na família da rua. Faz parte da família, claro. É isso mesmo, muito bem. Gostei muito desse juiz, viu? Gostei muito desse juiz.